Oi pessoal, eu me chamo Matheus Lamarca e hoje a gente vai reagir a Clockwork, acho que é assim que fala, Clockwork, do Now United, o novo clipe deles que eles lançaram tem algumas horinhas atrás, tem 13 horas atrás, eu não consegui reagir antes porque eu estava viajando para São Paulo e eu estava dentro do ônibus, então não teve como. Mas, está em 8, nas músicas em alta do YouTube, e é isso gente, vamos embora para o vídeo. Música Olha Gente, que clipe é esse? Já no começo, arrasando muito Olha, gente, eu amei tanto, eu estou amando tanto, olha isso Música Gente do céu Música Eu amei o cenário que eles escolheram Olha, que legal Música Gente, eu amei essa edição Muito boa Olha, as meninas são muito lindas Música Gente, olha isso Música Gente, ela ainda está muito bonita Música 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 Olha o tamanho desse salto da Anne Salto não, né Esqueci o nome desse sapato Música Couturno Música 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 Olha, gente Música Ai, será que é o último clipe deles juntos? Música Tão triste Mas tão bom ao mesmo tempo O clipe, no caso, né Eles saem tão tristes Música 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 O que dizer, gente Simplesmente maravilhoso A edição desse clipe está muito linda As meninas estão muito lindas Os meninos A roupa que eles escolheram O local que eles escolheram para gravar Muito bom, muito bom Ficou tudo perfeito Um clipe muito bem editado E uma música muito boa Eu amei muito Se você gostou Curte Comenta O que vocês querem mais E o que vocês acharam desse clipe maravilhoso E é isso, gente Beijos Música 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 Música